Lançou novos itens grátis no My Hello Kitty Café E nesse vídeo eu vou te ensinar como pegar eles de graça aqui no Roblox Hey seus lindos, é isso mesmo, os itens do My Hello Kitty Café lançaram E nesse vídeo, além de eu ensinar pra vocês como a gente vai pegar eles Além de eu ensinar pra você como pegar os itens Eu vou tá mostrando ainda nesse vídeo alguns códigos Pra que você consiga acelerar mais ainda o seu processo pra pegar mais rápido esses itens Então pessoal, bora lá que eu vou explicar como funciona esse evento aqui que tá rolando no My Hello Kitty Café Aqui tem a parte do evento e aqui está o Limited e o GC que a gente já consegue conferir Esse lindo vestidinho com esse sapatinho, olha que grossinha Pra conseguir esse item a gente precisa concluir ao total de 4 tarefas E são bem tranquilas e eu vou mostrar pra vocês A gente precisa tá construindo o quarto andar aqui da nossa loja E essa parte é tranquila, só que pode demorar um pouquinho assim Dependendo de qual seja o seu level aqui, tá bom? Bom pessoal, você vai ter que entrar aqui na parte do seu café Vim aqui, olha, nesse circulozinho verde E aqui ó, você vai ver que vai ter o primeiro andar O segundo, o terceiro E aqui está o quarto andar Para que a gente complete o quarto andar A gente precisa de ter uma quantidade aqui de popularidade No caso eu já tenho mais do que necessário E eu preciso de 5 milhões de moedas No caso eu tô com 1 milhão e 500 Bom pessoal, depois que você conseguir os pré-requisitos Você pode estar comprando o quarto andar e vai estar fazendo a primeira tarefa Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento um coach A melhor loja de Robux barata do Discord Link no primeiro comentário fixado Veja o passo a passo para ganhar Robux no meu perfil A próxima tarefa do evento, pessoal É estar completando aqui, olha O Guatemala 003 Blueprint Meu Deus, Milka Que código louco é esse? Inclusive, falando em código Gente, assiste o vídeo até o final Que eu vou estar deixando aqui alguns códigos Que vão acelerar bastante o seu processo aqui nesse evento Então, calmem aí, tá bom? E aqui, pessoal, a gente vai ter que vir Se eu não me engano, a gente tem que completar Acho que o segundo andar, tá? Para estar liberando esse pincelzinho bem aqui E se você clicar aqui Você vai ter que escolher o Blueprint Que seria o tema No caso, a gente vai estar colocando esse aqui Que é o GC Evento primeiro, tá? Esse todo amarelo É só você clicar nele E tá escolhendo o andar Que a gente vai estar adicionando Pode ser no terceiro ou no segundo Eu vou escolher o segundo mesmo E colocar em Criar Blueprint E colocar aqui no OK, tá? Não custa nada, pessoal É só você fazer isso E vamos lá Se a gente agora vir no segundo piso Vocês vão reparar Que ele tá todo mudado E agora, tudo que a gente tem que fazer É começar a passar em cima das coisas, tá vendo? Como se eu realmente tivesse criado Um novo andar aqui no mapa E aí a gente vai ter que fazer toda a decoração aqui Desse segundo andar, tá bom? Ela é bem cara Inclusive, eu já desbloqueei algumas coisas novas no menu Só que elas custam muito dinheirinho Eu não fiz quase nada, pessoal Já foi quase todo o meu dinheirinho embora Não, eu só tô sem nada, gente Enfim, deixa eu sair agora dessa parte aqui Pra gente continuar aqui vendo o evento, tá bom? Aqui na parte do GC Olha, aqui já vai ficar certinho Depois, quando a gente completar esses dois, né? Os dois certinhos aqui E aqui a gente tem que conseguir pegar O total de 50 gacha tickets Então, pessoal Tem algumas formas de a gente conseguir o gacha ticket Mas fica até o final que eu vou ensinar Uma forma muito melhor, tá? De a gente conseguir bastante gacha tickets A primeira forma é você abrir baús pelo mapa, tá vendo? Olha, alguns baús ficam espalhados aqui Perto do seu café, em volta Inclusive, eu peguei aqui alguns diamantes, tá? Que eles também são bem úteis Mas você pode ter aí a sorte De abrir um baú que você consiga Tá pegando e coletando ali um gacha ticket Ou, o que eu recomendo É que você abra esses baús Lá no mapa principal Onde a gente vai lá na cidade Porque lá os baús, eles são muito melhores Muito melhores mesmo, tá, pessoal? Então vai lá na cidade e fique coletando esses baús Bom, infelizmente eu não coletei nenhum gacha ticket Pra mostrar pra vocês Mas essa é uma das formas A outra forma que a gente tem É que já tá até aqui, ó Piscando É a parte das tarefas, tá? Como você pode ver Algumas tarefas, elas valem gacha tickets Como essa É completar as daily tasks Cinco vezes Ou seja Se a gente completar as daily tasks Que a gente completa Então, ó Completei aqui Uma Duas Acho que só foram duas, tá? Mas aí vai ficar contando ali Olha, a gente só precisa completar Mais três Pra conseguir um gacha ticket Aqui também tem outra forma Da gente conseguir Jogar nos minigames Ficando um tempo no mapa A gente consegue ganhar gacha tickets Ou outra forma Que você pode chamar e tá fazendo, né, pessoal? É vindo aqui Comprando seus gacha tickets Se eu não me engano É nessa partezinha aqui Você vem nessa opção dos gacha tickets E você pode estar trocando ali Pelo amor de Deus Não vou comprar, não Essas gacha tickets Que é o total, né De cinquenta Por quase nove mil diamantes, tá? Então se você tiver bastante diamante Você pode estar fazendo dessa forma E aqui na parte do evento Vamos voltar aqui pro nosso item E a gente também precisa conseguir Quinze Sanchiros personagens Que que é isso, Milka? Tudo que a gente precisa fazer, pessoal É vir aqui, olha Nessa partezinha E tá comprando esses personagens Tá vendo? Olha, se vocês virem aqui Na parte dos seus funcionários Você consegue ver vários funcionários, tá? Aqui tem a parte dentro do café E as pessoas que estão fora Como vocês podem perceber Alguns personagens Eles são nesse estilo aqui, né Do próprio bonequinho do Roblox E outros são no estilo Dos personagens da Hello Kitty A gente precisa pegar Ao total de quinze Desses personagens No estilo da Hello Kitty Mas não pode ser repetido, tá? Então você tem que vir na máquina E tá abrindo aqui, olha Nessa opção dos tickets, tá? A quantidade ali necessária Pra você conseguir pegar os personagens Então vamos tá abrindo E vamos ver o que que eu vou pegar Olhem só Esse daqui já conta, tá? Como um personagem da Hello Kitty Se você não tiver Vai contar certinho, tá bom? E pessoal É isso aí que a gente pode tá fazendo Pra conseguir tá coletando Esse item lindo Que tem muitas cópias, tá? Vale muito a pena, gente É muito bonito esse item mesmo Só que pessoal Vamos lá que agora Eu vou pra dica do vídeo, tá? Eu vou tá mostrando alguns códigos Que a gente pode usar Para acelerar o nosso processo ali Dos tickets Lembrando pessoal Que eu acho que agora Você não pode mais Colocar vários códigos Antigamente Você podia colocar A quantidade de códigos Que fosse aqui no jogo Que não tinha problema Só que agora Aparentemente A gente não pode mais Tem uma quantidade máxima De códigos Que a gente pode pôr Então primeiramente pessoal Pra gente tá colocando os códigos A gente tem que vir Nessa engrenagenzinha Bem aqui em cima, ó E vir na parte dos códigos, tá? Os códigos que eu vou mostrar aqui Eu já usei, tá? Então vamos lá Eu vou tá liberando alguns deles O primeiro código é esse daqui Então pare o vídeo Tire um print Pra você depois colocar aí No seu Roblox Confirmar E aqui já falou Que eu já coloquei, tá? Só que ele vai tá te dando Um ticket É esse bem aqui, ó Opa Esse Like Kitty HL2, tá bom? Eu vou deixar aí No primeiro comentário Fixado pra você Vai também tá te dando Ao total de três tickets, tá? E o próximo código Que também dá mais três tickets É esse aqui 600k Happy Day Esse Swift Gift Sem o S Opa Pera aí Esse daqui Ele te dá um presentinho, tá? Mas se encontrar mais alguns Que te dão gacha tickets Eu trago também aqui pra vocês Porque Gente, olhem só Como ele fica muito fofo, pessoal Será muito gracinha Os avatares mais bonitinhos Pra você tá usando Aqueles meio Plushzinhos, sabe? Olhem só, pessoal Essas doll aqui Vamos colocar pra estar experimentando Acho que elas vão ficar bem bacanas Com a nossa roupinha, tá? E olhem só Que gracinha, pessoal Que ela ficou Ficou muito fofa, não é mesmo? E aí Vocês gostaram desse item? Porque eu amei Então se você chegou até o final do vídeo Comente aí a palavra boneca Que eu vou tá dando likezinho Todo mundo que comentar Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau